E o preço do gás, hein, gente? Toda vez que tente comprar um botijão de gás, é aquele susto com o valor. Algumas famílias têm o hábito de terem já dois botijões em casa, porque se acaba um, tem outro, mas para muita gente acabou esse cenário, não tem como ficar comprando dois botijões para estocar. É ver a cor do gás que sai do fogão, quando começa a mudar de cor, que já há indícios de que está acabando, e aí sim para já ter de ligar e pedir outro, porque o reserva virou luxo, não é? Em 18 estados, o valor médio do botijão de gás é maior do que a média nacional de R$ 102. Uma lei que cria o Vale Gás para a população de baixa renda foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. E com isso, famílias de baixa renda vão receber a cada dois meses 50% do valor médio do produto. Ou seja, é uma ajuda, não é, Matheus Meirelles? Para conseguir comprar um botijão de gás e cozinhar. Mas isso levando em conta que a família já tenha tido a possibilidade de comprar comida, né? Porque a população que recebe esse tipo de benefício, geralmente já está mal das pernas com outras questões, que é poder ir ao mercado e sair com sacolas cheias. Mas pelo menos vai receber uma ajuda para tentar cozinhar essa comida. Bom dia, Matheus. Bem-vindo ao nosso jornal. Bom dia, Elisa. Bom dia, Colombo. A todos que acompanham o Novo Dia, bom estar aqui com vocês nesta terça-feira. Rui mesmo está o preço do gás, né, Elisa? Como você bem disse, esses valores estão bem acima da média, estão prejudicando a refeição dos brasileiros, que já são impactados pelo preço dos alimentos, por causa da inflação. Agora, essa lei sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, ela é baseada no valor médio do gás de cozinha, do botijão de 13 quilos, que está atualmente em R$ 102,27. Mas, segundo o levantamento da CNN, feito com base nos dados da ANP, Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis, em 18 estados, esse valor está muito acima da média nacional. Para se ter uma ideia, em Mato Grosso, o valor médio praticado é de R$ 127,55. No Amapá e no Acre, o botijão está sendo praticado por volta dos R$ 117. E aí, quando a gente vai analisar os valores máximos praticados nesses estados, em 25 deles o valor está muito, mas muito acima da média, valores discrepantes. Em Mato Grosso, mais uma vez, o botijão mais caro do país é praticado em R$ 140,00. Esse valor depende ali da região do estado. Já no Rio Grande do Sul, esse valor chega a R$ 139,00. Volto com vocês. Valeu, Matheus. Matheus Meirelles falando para a gente sobre o preço incontrolável do botijão de gás, que inviabiliza a vida de muita gente. Eu vou repetir o que eu disse agora um pouquinho aqui. Ontem, a Priscila Asbeck nos trouxe a informação. É a segunda fonte de energia mais utilizada hoje nas casas dos brasileiros. As pessoas tiveram de abandonar o botijão de gás e passaram a usar a lenha, o que é um sinal de pobreza, de perda de renda evidente, além de oferecer um gravíssimo risco de incêndio para quem tem de utilizar a lenha para conseguir esquentar a água, fazer um pouco de comida. Então, eu vou repetir o botijão de gás e passaram o botijão de gás e passaram o botijão. Então, eu vou repetir o botijão de gás e passaram o botijão de gás e passaram o botijão.